Vem quem agora aí? Veio o Galo! Quantas tentativas? Terceira, quarta? Vem menino Galo! E agora ele vem dando um giro, viu? Olha! Tava numa quinta, jogou uma quarta, uma terceira É melhor sair daqui ou ele não sobe? Não, fica em meio, ele não sobe não Ó, na técnica Vai lá! Chama, menino! Isso, Galo! Caralho! Caralho! Aí, Galo! Ah! Botou pra fuder! Porra, sumiu bem pra caralho! Vá! Bate no peito, super-homem! Tazã! Tazã! Como é que eu consegui fazer isso? Putaria na porra! Olha o capacete ali!